E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da By Daylight, e hoje pra gente jogar com a Pig, a Pig recebeu mudanças e alguns addons, e hoje eu fiz uma livezinha, especificamente pra jogar com ela, ela era uma das killers que eu não cheguei a testar no PTB, porém agora que saiu pra todo mundo aí, atualização nova com a Micaela, com a nova sobre-event, os boom totens, saíram nerfs e os killers, é, e buff nos killers aí também, tá? Saiu todo tipo de conteúdo, nerfs na chave também saiu nesse petzinho de hoje, eu tô lançando esse vídeo hoje na terça-feira, então hoje é tarde, teve uma livezinha, tá? Joguei de Pig, gravei junto com vocês, então tudo que vai ser mostrado aqui foi retirado da live, tá? E eu dei uma boa trollada nos sobreviventes, a galera quis jogar de Micaela, fazer os totens, né, abençoar e tudo mais, vou mostrar pra vocês a buildzinha troll que eu levei pra trollar o pessoal aí que quis fazer os boom totens, mano. Sem mais enrolação, não esquece de seguir nas lives, link na descrição, primeiro link, tá? Não esquece de deixar o comentário também que ajuda demais, qualquer coisa aí ajuda a engajar o vídeo e muito, tá? Se você gosta do canal, se possível comenta qualquer coisa aí embaixo que ajuda bastante no engajamento também, tá? Bora pra buildzinha troll aqui, vamos lá. Tô levando o feitiço emoção da mamada, quer dizer, emoção da caçada. Para cada ponto de progressão receba 10% mais de pontos de sangue pra realizar ações na categoria caçador, né, isso não é o importante da parada. O importante vem na segunda coisa ali, ó. Para cada ponto de progressão, a velocidade de purificação e de bênção dos sobreviventes são reduzidos em 10%. A gente já começa com 5 stacks, então a gente tem ali basicamente 50% de redução na velocidade da bênção, velho. Nossa, é muita coisa já. E tô levando aqui o feitiço brinquedinho, mano. Por quê, velho? Vou falar aqui o efeito dele e já vou dizer exatamente qual vai ser a função dele nas partidas aqui contra as Micaelas. Quando você engancha o sobrevivente pela primeira vez, ele fica amaldiçoado e o feitiço brinquedinho é ativado em um totem simples. O que é um totem simples? Um totem apagado, tá? Não é um totem abençoado, não é um totem ex, obviamente, tá? O sobrevivente amaldiçoado sofre do efeito de estado alheio até que o feitiço brinquedinho seja purificado. Ou seja, o que é o estado alheio? Ele não escuta meu raio de terror até que ele purifica o totem. E ele só pode purificar o totem dele mesmo. Ou seja, um amigo não pode ir lá purificar o totem dele brinquedinho e tirar o efeito, entendeu? Então, o que que acontece? O que que esse feitiço brinquedinho vai fazer pra gente na partida? Simplesmente, quando eu hookar uma pessoa, vai acender um totem simples, certo? Acender o totem simples, ele já tem um totem amaldiçoado pra tirar. Ou seja, eles vão tomar o debuff. Se eles quiserem abençoar esse totem por cima do brinquedinho, ou seja, vai ser 24 segundos. Se o nosso emoção da mamada estiver ativado, vai ser mais demorado ainda. E isso vai ficar se revezando na partida. Ou seja, ou eles tiram o totem e perdem um totem, quebram o totem e eles não podem mais abençoar. Ou então, eles tomam muito tempo pra poder abençoar por cima do brinquedinho. Entendeu a parada? Então, é basicamente isso. Ou seja, vai ficar um inferno fazer totem. Então, ou eles focam logo no gerador, ou então eles vão perder muito tempo querendo focar e brincar em cima dos totems. Eu acho que essa build é mais focada pro dia de hoje, que o pessoal tá fazendo bastante totem com a Micaela e tudo mais. Então, a gente vai dar uma boa trollada nesse pessoal, tá? Obviamente, como eu não quero tomar gerador de som facilmente, eu tô levando o Popgoes ou Weasel. Cada vez que eu enganço sobre o evento, eu tenho 25, 45 segundos pra quebrar o gerador. Fazendo a sensação, o gerador quebrado regride 25% de seu progresso total instantaneamente. E tô levando, obviamente, intervenção corrompida. Os três geradores mais distantes de mim no começo da partida são trancados por 120 segundos, 2 minutinhos. Beleza? A gente teve mudanças no add-on dela aqui, da fita de vídeo. Sobreviventes começam a partida com as armadilhas de urso reversa instaladas. Ou seja, todos os quatro sobreviventes começam com as armadilhas de urso na cabeça já no começo da partida. Porém, pessoal, esse add-on eu acho ele muito meme. Meme, meme, meme mesmo. Eu joguei umas 10 partidas, 11 partidas na live com a Pig. E dessas 10 partidas, pelo menos, 7 a 8, ou seja, 70, 80%, o pessoal tirou de primeira nas caixas, tá? Mesmo com o add-on do pessoal não ver as auras das caixas sem que as traps estejam ativas. Então, esse add-on eu achei ele muito meme. Na teoria, ele parece bom pra atrasar o early game. Mas, na verdade, ele, na maioria dos casos, foi bem meme. O pessoal tirou muito rápido e eu simplesmente gastei um slot de add-on à toa, tá? A primeira partida foi com esse add-on, tá? Vocês vão ver que até que deu bonzinho ali na primeira partida. E a segunda, eu utilizei esse complemento aqui, pessoal, ó. Eu utilizei este cara aqui com este cara aqui, se eu não me engano, tá? A mesma coisa. Esse arame farpado, caso o sobrevivente não esteja ferido e ele errar um skill check na caixa do Jigsaw, ele fica ferido. Bacana, gostei desse add-on, tá? Bom, forcei o mapinha do Larry's. Depois a gente jogou um Azarovzinho ali contra um pessoal que talvez era um SWF, eu não sei. Espero que vocês curtam a partidinha, tá, pessoal? Não esquece de deixar o like no seu comentário. Comenta bastante aí o que vocês acharam dessa trollagem com os sobreviventes, com as Micaelas aí da vida. Um grande abraço a todo mundo, pessoal. Valeu, falou. E eu fui. Vamos lá. Não esquece de seguir nas lives. Triste, mano. Pois é. E aí, Spot, como é que vai? Deixa eu tirar a música. Ok. Todo mundo já começa com as traps, então não tem nenhuma trap na mão, tá? Eu vou andar um pouquinho agachada. Já tem gente aqui, ó. Oi. Ela não errou no teste de perícia, então ela não ficou machucada. Cara, é quatro Micaela, velho. É quatro Micaela. Ok, jogou bem. Ela só saiu. Dois já tiraram a trap. O que eu já esperava, mano. Ok. Isso é ruim. Duas pessoas já tiraram a trap. Não tem nenhum brinquedinho aqui, velho. Ah, não. Não é esse perigo aqui do gancho, né, cara? Tô confundindo. Confundindo geral. Quando o cara sai do gancho, ele já pega o brinquedinho. Oi? Como é que vai, mana? Cara, eu só queria que vocês errassem em skill check, velho. Ok. Oi, meu chapa. Já vejo quem deu follow, mano. Uh, velho. Arrisquei. Ok, tem duas pessoas ainda com a trap, velho O bom disso é que ninguém tá fazendo gen, cara Caralho, a mina corre, hein, velho Só saiu, ok Essa mina não cai em bait, velho Ela joga bem Eu vou começar a rushar mais as paletes com essa guria aqui Tô ouvindo alguém da Blazer King, velho É isso aí, é o que eu quero que vocês façam, mano Percam o tempo botando totem Caralho, velho As marcas dela confundiram pra cacete Ela vai rushar a gancho? Não Já pega pelo pescocinho, já Hum, é que eu só vou apertar W Não vai ter muito o que eu fazer, não É, não vai ter muito o que fazer, não Aqui não tem looping, velho Caralho, como ela grita quando tomo o hit, velho What the fuck Faz um escândalo, cara Ok Ok Eles botaram o primeiro totem deles agora Jogou bem, jogou bem Ok Se ela tivesse DH, ela chegava Opa E aí Como é que vai? Ok Deixa eu quebrar isso aqui, vai Botar essa mina no base Eu tô com 5 stacks ainda do coisa, mano Eles não vão por Mano, eles não vão botar benção mais nunca, cara Eles botaram uma só Tão tentando botar ali agora Vamos ver É, ó Não dá, cara Não dá, não dá Tá muito lento pra botar totem, cara Tá muito lento, cara É impossível botar totem Caralho, ela não pulou de volta Os caras tão jogando bem, velho Eles não são bobinhos, não Ainda tem que quebrar essa pallet aqui, ó Uma boa pallet Tem gente aqui? Não Só vou agachar, vai Ela não saiu do loop Hum, agora ela saiu, cara Filha da puta Talvez tem sprint também Tava carregada, né Meteu o pé absurdamente Não tô nem patrulhando de jane, né, cara BL Não era sprint não, velho Tinha BL Ok Tem gente tentando purificar o totem ali, velho Caraca, e mesmo assim Gente tá saindo, mano Esse é o foda Ok, esse cara morre Isso é bom O cara tá tentando fazer aquele totem ali, ó Obrigado às 30 pessoas na live aí Caramba, velho Olha só, o cara botou o totem agora Já vou tirar já Meu Deus, cara Eu não consigo tirar o totem, peraí Eu não consigo tirar o totem, cara Ah, behavior, legal Legal, behavior Eu não consigo tirar o totem Tá bugado Ele consegue fazer, mas eu não consigo tirar Oi Caraca, cara Essa tua trap não explode nunca, não, velho Caraca, velho O maluco tá fazendo O genio tem uma cara Ah, agora a mina quitou Não sei porquê Ou caiu, talvez O maluco tá com a trap Desde o começo do jogo, cara Não explodiu ainda a trap da cabeça dele Ah, o maluco vai morrer na trap Aí a galera tá quitando É isso aí Pra ele pegar a hatch É isso mesmo? É isso mesmo Ah, mano Ah, mano Vocês são uma comédia, cara É isso mesmo, velho Então, velho Bora lá Caiu o ferro, velho Eles botaram o ferro, velho? Não Só deram uma sortezinha Tenho duas, Micaela Espero sinceramente que elas tentei fazer totem Uh Hum Demorando pra pegar essa mina aqui já Ok Essa mina vai gastar todas as palettes, cara Eu vou sair dela Ok Ela quer mais cheese Essa mina aqui Dois Três Não pegou Tá bom Ah Perdi essa partida aqui, velho Esquece Eu sei que tem um totem ali, mano Mas eu preciso tirar o pessoal do gem Deixa eu quebrar isso aqui, vai Ruxa, 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 ruxa Ok Ok Vou entregar esse gem Ele vai Vai ter muito que eu posso fazer Tem que começar a chutar os totens deles, cara Já saquei já SWF Quebrador de gama Peraí que eu tô ocupado aqui, velho Muito ocupado E não é pouco não, tá Ok Ok, agora eu vou começar a botar trap, velho O pessoal tá querendo abusar muito do totem, velho Começar a botar trap, agora O cara se desesperou pra querer salvar Ok Um começo muito ruim de partida Mas agora o pessoal tá Tá trolando Deu uma troladinha Esse cara vai pro gancho Mesmo gancho Esse outro eu já boto aqui Já vou lá naquele cara ali, ó Na verdade eu vou dar um pop ali, né, velho Salvaram, nice O brinquedinho vai jogar agora Ok, ó Minha coisa notificando que o cara tá fazendo o gem Não queria te tunelar, mano Desculpa Não queria mesmo Ok Curaram a mina lá Dead hard em cima de mim, provável Não entendi Não entendi mesmo A jogada dela Se curar, fica machu... E errar skill check Fica machucado Beleza, curaram Ok, a mina pulou do coisa Isso, exatamente Tiraram um brinquedinho É isso que eu quero, mano Fazer a galera perder tempo Com a ação secundária Ficar errando Ficar tirando trap Ficar tirando totem É isso aí, velho Essa é a pig, mano Bora pro gancho Esse cara morre Pra tá tirando o totem dele ali Exato Toma Vem cá Beleza, deram um blazing Mais um totem Aí é que tá Você vai preferir Você vai preferir Quebrar esse totem Tirar ele da partida E não ter mais blast Ou você vai preferir Tomar 24 segundos Pra fazer esse totem ali Do teu tempo Ó 24 segundos também Deixa eu ver como é que tá aquele gem Isso, aquele gem lá Gerador sai muito rápido, cara Muito rápido Muito rápido Muito rápido Muito rápido Muito rápido Tipo, todo mundo morre Agora, basicamente Tem esses três geradores aqui Oi Não entendi Dead hard Vai Não Ah, ela tem O único deles que joga realmente muito bem É o Anastasia Se fossem quatro Anastasia aqui Talvez eu não tivesse muita chance Ok Ela preferiu tirar um totem da partida Eu ainda tenho mais uma trap Mas eu não vou gastar agora Deixa ela machucada Hum Eu não deveria sair do meu gerador Ok É que eu quero botar pressão em cima desses dois caras aqui, mano Ok É isso aí, ó Eu tô ganhando a partida Eu tô ganhando a partida porque o pessoal tá Tá tentando fazer totem, velho Tirando os brinquedinhos aí E aí, Rick e Grisman Como é que vai, meu bom? Desculpa não tá Lendo chat, tá? É que killer não dá pra ficar lendo muito chat, mano Desculpa mesmo Ah Saquei Vai dropar? Sabia Vai correr pra coisa? Olha, velho A mina tava camuflada no canto, velho Eu não vi essa mina, cara Pulou Ok Esse maluco vai procurar um bless pra se curar, né? Provavelmente É Tem um bless aqui, ó Por isso que ele veio pra cá Tem um bless ali atrás Mais Mais esse totem aqui Ah, ele tava jogando tão bem, velho Por que que do nada ele Sei lá, velho Esse cara tava jogando muito bem Começou jogando muito bem Ok Vem a última trap de presente Ah, a escotilha foi nerfada nesse patch? Foi, mano Foi nerfada nesse patch aí A chave também, no caso, né? GG, velho Aí, ó Galera tava no stop, hein, mano Vou pedir pra vocês aí Quem tá aí na live Se quiser mandar um oi, YouTube Vou mandar essa última partidinha E a primeira de Pig Vou editar agora, tá? Vai sair hoje às 17h30 17h30, às 6h vai sair lá no canal, tá? Uma Pig bufada Uma Pig aí do novo patch Então Hoje eu vou lançar vídeo Pra compensar ontem Que não teve, tá? Então Oi, YouTube aí, ó Bota aí no chat, mano Fiquei à vontade Música 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 Música